Olá, meus amigos, aqui quem está falando é José Barboraes e este é mais um vídeo para o nosso canal Polêmica Azecia. E o pastor Claudio Norso Soares se veste a caráter meio que parecido com o pai de santo e atribui, olha só que perigo, hein? Atribui as situações que aconteceram aí ultimamente na creche de Blumenau e outras escolas, ele atribui isso a umbanda. E conosco você vai se assustar com o depoimento desse indivíduo que do meu entendimento é uma agressão às religiões, não que eu concorde, pelo contrário, vocês vão ver qual é o nosso posicionamento. Tudo isso para vocês já já depois da vida. Muito bem, estamos de volta para todo o Brasil, obrigado você que está conosco, já inscrito nesse canal, obrigado, obrigado pela sua inscrição, obrigado. É muito honroso, é muito gratificante para nós receber a sua inscrição aqui. Muito obrigado, meu querido, você que está chegando ou você que já está conosco através dos tempos. E você que não se inscreveu ainda, vem para cá, se inscreva, faça parte dessa família, quero receber a sua inscrição também, seja muito bem-vindo. Aqui estamos rumo aos 30 mil inscritos e eu quero contar com vocês. Nossas outras redes sociais passando aí, me conte a sua história em notícias, gosto, gostaria muito da sua inscrição aqui. Então me ajude, os links estão aqui abaixo, é só se inscrever, você não paga nada, quer a sua inscrição lá, por favor, nos ajude nesses dois canais também, você será muito bem-vindo lá. E também o nosso Instagram, eu sou o Cláudio, os links na descrição, me segue lá, eu sigo você de volta. Apresados, o pastor Claudionor Soares Ferrilha, ele gravou um vídeo onde ele se veste de... da religião afrodescendente, da Umbanda, parece um pai de santo ali se vestindo com essa roupa. Não entendi ainda por que se vestir dessa forma, eu acho uma agressão, uma agressão às outras religiões, eu acho um desrespeito tremendo. Mais desrespeitoso ainda é o que ele traz no seu vídeo, ou seja, ele atribuiu às religiões afro, à Umbanda, ao Candoplé, a todas as religiões dessa linhagem, ao que aconteceu na creche de Blumenau, o que aconteceu em algumas escolas pelo Brasil. O vídeo ele gravou antes do dia 20 de abril, ele gravou no dia 19. E passou o dia 20, sabemos que graças a Deus não aconteceu o que havia temor, não aconteceu nada. Mas, gente, eu acho, no mínimo, perigoso ele fazer essa afirmação, porque pode desencadear uma outra situação que eu vou falar pra vocês. Olha só o que diz a matéria e depois eu vou mostrar o vídeo dele falando dessa forma. Olha só. Um vídeo do pastor Claudionor Soares Ferreira gerou polêmica na internet. O dito pastor atribuiu as ondas de ataques às escolas e às creches ao orixá Ogum. Conforme o pastor, que aparece usando uma roupagem de característica africana do Candoplé, trata-se de uma entidade violenta que destrói com facas e com machadinhas. O pastor questiona o porquê a entidade é cultuada e finaliza dizendo que o orixá gosta de sangue inocente. O que aconteceu nas escolas do Brasil é o seguinte, aí ele diz aqui, eu não vou ler aqui o texto, porque o texto vai estar no vídeo que vocês vão assistir. No perfil do pastor nas redes sociais tem outros vídeos em que ele ataca as religiões de matriz africanas. Em uma das filmagens, Claudio Emiro atribui às religiões a responsabilidade das mazelas no continente. Uma das maiores lideranças do Candoplé do Distrito Federal, Adina Santos, mais conhecida como Ialorixá Mãe Baiana de Oiar, disse que as falas do pastor têm o objetivo de aumentar conflitos entre a sociedade e as religiões de matriz africana. Ele coloca a nossa comunidade em uma situação de guerra com a comunidade, alegou. Líderes de terreiros de Umbanda e Candoplé registraram o boletim de ocorrência perfeito, foi, acredito que esse é o caminho mesmo, nessa quarta-feira. Denunciou o religioso, que também é auditor da Controladoria Geral da União, por discriminação religiosa. E a Comissão de Direitos Humanos da Câmara Legislativa do Distrito Federal também se manifestou contra as falas intolerantes proferidas pelo religioso. Bem, gente, veja bem o que eu vou dizer para vocês. Eu vou mostrar o vídeo, mas depois do vídeo eu quero que vocês fiquem comigo, porque eu quero dizer o que eu penso disso aqui. O que eu penso? O vídeo da fala do pastor Claudio Andor Soares Ferreira, agredindo e atingindo a religião afro, é essa aí na sua tela. Olá, hoje são 19 de abril, amanhã é dia 20, e escolas do Distrito Federal, do Brasil inteiro, estão preocupadas, eu ouvi crianças falando, estão com medo de amanhã, dia 20, ocorrer massacre nas escolas. E as pessoas se perguntam, meu Deus, o que está acontecendo? Olha só, eu não sei o que está acontecendo, mas a explicação do candomblé, da Umbanda, para o que está acontecendo, ou seja, esses massacres em escolas no Brasil, é que o seguinte, Ogum, ele não gosta de bullying. Então, houve uma vez, uma pessoa que estava sofrendo bullying, e aí teve que fugir, e aí Ogum perguntou para ele, falou assim, o que está acontecendo? Aí ele falou, ah, estão praticando bullying contra mim. Então, Ogum pegou e falou, olha, vai lá e marca a casa dessas pessoas que estão praticando bullying contra você. O cara foi lá e marcou as casas. No outro dia, Ogum foi lá e matou todas as pessoas que estavam praticando bullying contra aquele cara. Entendeu? Então, Ogum, ele é o orixá violento, ele mata com faca, com machadinha, com motosserra, com punhal, e ele mata, sobretudo, atualmente, com armas de fogo. Essa é a explicação da Umbanda e do Candomblé, de acordo com a literatura mais abalizada sobre o tema. Então, para uma explicação, de acordo com a cultura brasileira, que é tão marcada pelo culto aos orixás, é disso, quem está fazendo tudo isso nas escolas, espalhando esse terror, é ninguém menos do que Ogum. E Ogum é o orixá que gosta de sangue, ele gosta de se banhar em sangue. E por isso acontece tudo isso. O incrível é, como é que pode alguém cultuar uma desgraça dessas? Mas o culto aos orixás, sobretudo ao Ogum no Brasil, ele é protegido por lei. E isso que eu estou dizendo aqui, que chamei de culto a uma desgraça dessas, porque o Ogum é uma desgraça, eu posso ser processado por isso. Porque no Brasil, os demônios contam com a proteção especial do Estado. Isso há muito tempo, sobretudo pelo Supremo Tribunal Federal. Então, se amanhã ocorrer um massacre nas escolas, você já sabe, é mais uma de Ogum. Mais uma vez, ele querendo sangue inocente, porque é o que ele gosta. Gente, olha bem o que eu quero dizer com isso. Bom, primeiro, o que aconteceu nas creches e nas escolas não está vinculado, não está ligado, não está correlacionado a nenhum tipo de religião. Na pior das hipóteses, estariam relacionados a um jogo de computador, a um jogo de internet, a esses jogos aí de desafio, como teve um tempo atrás a Baleia Azul, criança que se jogou de prédios abaixo para passar. Olha só a ignorância. Ele tirou a própria vida para passar de nível no jogo. É um absurdo. Mas enfim. Então, eu acho que está mais relacionado a jogos, não a religião. Não, não. Até porque todos os envolvidos nessas situações de creches e escolas, foram interrogados, em momento algum, em momento algum, encontraram neles algum vínculo com algum tipo de religião. A ignorância desse pastor em atribuir essa violência que aconteceu nas escolas e creches a umbanda, é a mesma ignorância dos petistas em atribuir a atitudes de Bolsonaro, de bolsonarista. É a mesma ignorância, a mesma burrice sem tamanho. Parece até que esse pastor é que é petista, de tão burro que seja. E aqui eu estou falando com todas as palavras mesmo. Porque os idiotas do PT atribuíram essa situação a Bolsonaro. Vocês viram lá nos vídeos. E esse cara atribui à religião, gente, no mínimo, uma burrice sem tamanho. Mas veja bem o que isso aqui pode desencadear. Gente, isso aqui pode desencadear uma outra situação. Pode levar as pessoas que não têm entendimento a se revoltarem contra os religiosos da umbanda, do candomblé, coisa parecida. Jussemar, você é a favor da umbanda, do candomblé? Não, gente. Não, eu fico com o princípio bíblico. Mas eu não tenho direito de atacar outras religiões. Eu não tenho direito. Eu posso não participar, eu posso não concordar, eu posso até discordar diante de uma narrativa bíblica. Agora, isso não quer dizer que eu vá atacar ou desejar o mal para essas pessoas que são tão seres humanos quanto eu e você. E aí, daqui a pouquinho, vai um fanático religioso ver um vídeo desse aqui de um impostor falando essas palavras e vai atacar os centros de umbanda, vai lá quebrar tudo lá dentro, vai provocar desordens, né? Vai atacar pais de santos e mães de santos, que são pessoas trabalhadeiras, pessoas, às vezes, pagadoras de seus impostos, na maioria das vezes, mais honestas do que muitos evangélicos. É isso que vai acontecer. Aí, por sua vez, daqui a pouquinho, aquele terreiro tem um grupo lá, meio, né, que tem algum meio sangue nos olhos e ataca também as igrejas. Daqui a pouco, meu amigo, isso pode desencadear uma guerra, uma chamada, né? Chamada guerra santa, guerra entre as religiões. O que esse cidadão fez aqui tem que realmente ser denunciado ao Ministério Público. Fez bem quem registrou boletim de ocorrência contra ele. Essa é a verdadeira intolerância. Pregar o Evangelho é uma coisa. Atacar diretamente as religiões é outra totalmente diferente. Eu posso abrir a Bíblia e ler pra você o versículo bíblico onde fala que tal situação não pode, que tal situação é condenável. É uma história. fazer apologia à violência que ele fez aqui foi apologia à violência. É uma história totalmente passiva de ser tratado com os rigores da lei. Fez bem quem registrou boletim de ocorrência esse cidadão precisa ser parado na sua ignorância. Pregue a Bíblia, fale do amor de Deus, fale da salvação, fale do arrependimento. Deixe as outras religiões. A minha vida não depende da deles e a deles da minha. É uma verdadeira mentira. atribuir o que aconteceu nas escolas a uma religião. Daqui a pouco alguém vai dizer então que o que aconteceu nas escolas é por conta dos evangélicos que pregam que a intolerância a certas situações e daí, meu amigo, isso pode virar um caso seríssimo. Então, esse cidadão aqui, esse Claudio Mor Soares Ferreira foi extremamente infeliz na sua colocação. De novo, pessoal, não estou defendendo nenhuma religião afro. Eu defendo as pessoas. E aqui, a agressão dele não foi contra, somente contra a religião afro. Foi contra as pessoas que lá estão. Daqui a pouco, um indivíduo desse aí, que é meio fora da casinha, se apropria de um fanatismo, agride essas pessoas porque ele foi atribuído a eles isso aqui. Isso aqui é caso de calúnia, de formação, intolerância religiosa, nitidamente. Eu não sou a favor da violência de formas alguma. E a atitude dele foi extremamente violenta e merece realmente ser apurada. Pregue. Pregue, sim. Há tempo e fora de tempo. Mas respeite as pessoas. Respeite as pessoas. Porque se não, daqui a pouquinho, meu amigo, a coisa vai sair fora do eixo e aí o caldo vai ficar grosso. E aí, nós vamos ficando por aqui. Vamos ficando as lembras. Se você agir com dignidade, pode não consertar o mundo. Mas tenha certeza, na Terra haverá um canalha a menos. Eu sou o Exu Sembar Moraes e não esqueça a minha voz e a sua voz que você pode contar comigo. Estou lá no Instagram, viu? Estou no Instagram, encontre lá para conversar comigo. É claro que o link está aqui na descrição do vídeo. Só uma ressalva, conheçam pais de santos e mães de santos que são muito mais íntegros, muitos mais honestos do que muitos pastores e evangélicos por aí. Só uma ressalva aqui para terminar essa ideia aqui. Nós vamos indo, mas voltaremos a qualquer momento com mais informações do mundo cósmico para vocês. Então, tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Rumo aos 30 mil escritórios. Tchau, tchau. 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 Tchau.